Muitas pessoas têm me perguntado, falam, ah Wilson, eu gostaria de estar usando nas minhas palestras, minhas reuniões, sempre o meu ID pessoal que eu tenho na minha conta do Zoom. Só que a minha conta, às vezes, ela é bloqueada, a UTI bloqueou, e eu tenho que sempre abrir uma reunião com um ID aleatório, com uma senha aleatória. E somente na hora que eu abro ali, ou eu tenho que efetuar um agendamento, para que depois eu tenha lá o ID já, e sempre está mudando. Não tem como eu usar sempre o meu, somente mudar a senha, porque a senha é uma forma de segurança. É uma forma de segurança e é muito importante usá-la. Como que eu posso fazer? Tem como? Sim, tem como. Tanto pelo seu computador, como pelo seu smartphone. Só que aí você tem que já ser o anfitrião dessa conta. Mas aquele que abre a reunião, abre a palestra, tem como você abrir, estar sempre usando o mesmo ID, o mesmo código. Então, você vai só trocar a senha. Então, é interessante para que todas as reuniões, uma semana, não sei ali, depende de quantas reuniões tem na semana, duas, três, quatro, não sei. Deixa a mesma senha, na próxima você troca, ou em cada reunião você troca somente a senha. Vamos ver como? Tela do computador. Mas antes, por favor, já deixe seu like maroto aqui no vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações, todas. Não esqueça de deixar um comentário, como também deixar o seu like, e se puder, clique no botão aplaudir e faça uma contribuição de R$ 2 a R$ 50. Assim, você estará ajudando e contribuindo com o nosso trabalho. Então, eu queria deixar uma pequena observação a todos. Essas informações iniciais, antes de mostrar ali um tutorial, a configuração ali no caso, né, como fazer o macetinho ali, são de extrema importância, porque a grande maioria até já sabe, mas muitos ali têm que saber os pormenores, relembrar pormenores, ativação, desativação, pré-configuração. Eu poderia, às vezes, deixar já o macetinho, como fazer no começo, essa pré-configuração no final, mas poderia ficar confuso para certas pessoas. Então, por isso que eu deixo algumas coisas, né, umas falas, uma configuração, uma exortação sobre como fazer, aonde ir, ativar, demonstrações para que ajude no entendimento, tá? Não é que tem nego aqui, vem falar para mim assim, no comentário, igual está na tela para vocês aí, ó, que eu falo demais, que se eu quero aparecer, montar teatro. Bom, aqui o canal é meu, eu me expresso como eu acho melhor e como eu vejo que tem, as pessoas têm recebido essa informação. Pessoas desse tipo, é como eu comentei, são apenas caminhão de lixo na nossa vida. Só vêm para levar o que não presta e continua a sua caminhada, bem distante da gente. Bora para o vídeo, então. Como vocês podem perceber aqui dentro da minha conta, esta, como esta aqui também, ó, acima, essas duas opções ali, ó, elas estão bloqueadas. Seria usar ID pessoal de reunião a iniciar uma reunião instantânea ou também uma agendada, né, agendar uma reunião. Eu não consigo usar meu ID pessoal. Percebam que está aqui, ó, bloqueado pelo administrador. Perceba que eu tenho um ID pessoal, ele está aqui atrás. Ó, vou mostrar, porque vai aparecer na reunião para vocês ali, ó. 559-155-2308. Eu posso trocar isso aqui? Posso, posso mudar o que eu quiser isso aqui. Só que eu não consigo abrir a reunião por ele, porque está bloqueado. E abre o Zoom aí, ó. Abrir. Então faça login segundo a sua conta que está aqui atrás. O mesmo login que você usou no site zoom.es, você vai usar aí no seu aplicativo. Eu estou repetindo isso aqui, mas já falei várias vezes. Vou fazer o login aqui agora. Já estou logado. Perceba que até o ícone aqui é o mesmo. É uma conta paga isso aqui, tá? Não é uma conta gratuita, é uma conta paga. Que também no meu smartphone. No Zoom aqui eu também estou logado nessa mesma conta. Eu vou mostrar aqui para vocês pelo computador primeiro, depois eu mostro no celular. Se eu clicar nesta opção aqui, ó, iniciar uma nova reunião, perceba que aqui nessa alcinha do lado aqui, ó, aparece meu ID logo abaixo aqui, ó. Meu ID pessoal. Só que eu não consigo abrir a reunião aqui nessa opção por ele. Ele vai abrir aqui, ó, abrir com vídeo. Se eu clicar em abrir, ó, vai abrir e iniciar uma reunião. Ó, bem ruimzinha a câmera aí do notebook que vocês estão vendo aí. E aqui em cima, nessa partezinha verde, eu vou clicar nela. Perceba que ele está usando um outro ID com uma outra senha. Ele abriu ali um qualquer. Vou encerrar essa reunião. Você vem aqui na aba de reuniões. E aqui dentro, você vai trocar as senhas de todas as reuniões de preferência. Porque é ela que vai estar trazendo a segurança para a sua reunião, visto que você ainda vai estar sempre usando o mesmo ID como está aparecendo para você aqui nesta imagem. Pelo amor de Deus, gente. Presta atenção nas informações que eu estou passando no vídeo. Tem pessoas que pulam as coisas aqui no vídeo, depois mandam mensagem. Ah, Wilson, como que é? Pelo amor de Deus, está no vídeo. Vocês não... Tem gente que não presta atenção. A grande maioria sim está dentro. Parabéns! Você vem nesta opção, editar. E aqui você vai ter a opção para você habilitar sala de espera ou colocar... Você não consegue aqui, no caso, deixar sem sala de espera. Você tem que selecionar uma das duas opções. É obrigatório. Se você não colocar senha, você tem... É obrigatório usar sala de espera. Ou você coloca a senha. Aí você consegue desabilitar sala e não aparece a mensagem. Vamos configurar uma senha aqui, ó. 7755. E vou clicar em salvar. Então, eu vou te mostrar agora, pelo computador, duas formas... Duas! Para que você use esse ID que está aqui, ó, aparecendo para você, o ID pessoal da sua conta, sem ser aleatório. Aqui por dentro desta opção de reuniões no seu computador, você pode clicar aqui, ó, em ingressar de uma sala. Clique nessa opção. Vai já iniciar, pegar seu ID, pegar ali o seu nome e já vai abrir uma reunião para você. Perceba que abriu aqui a reunião. Ah, perceba que a opção de áudio aqui não está conectada. É só clicar nela e ingressar com o áudio do computador. Pronto. Já está, ingressou com o áudio do computador. Mas veja no íconezinho verde logo acima aqui, ó. Qual foi o ID? O ID pessoal com a senha. A senha que acabamos de configurar. Aqui está o link para você compartilhar para as pessoas. Então eu vou encerrar essa reunião aqui. Ah, mas qual o link do convite aqui? Só copiar. Copiei o link do convite, eu posso compartilhar com alguém. Outro meio. Vou colocar outra senha aqui, ó. Tá? 8877. Só para poder aparecer, ver que ia aparecer outra senha, né? Mudou, que funcionou. Página inicial, na opção ingressar. Não abra por essa nova reunião. Senão, não vai funcionar com o seu ID pessoal. Você tem que entrar aqui pelo ingressar, você sendo o anfitrião da sua conta. Aqui você vai ter que digitar o seu ID pessoal. Que no caso ali meu é o 559-155-2308. Percebeu que aqui é um pouquinho diferente do outro? No outro ele já pegou automaticamente o ID, né? Lá na outra opção que acabamos de fazer. Aqui você tem que colocar o seu ID que você vai ingressar. Se você digitou o seu ID errado aqui, ele não vai entrar na reunião. Se eu for colocar aqui, ó. Um 6 aqui, ó. Ingressar. ID de reunião inválida. Verifique e tenta novamente. Eu coloquei errado. Então, eu vou clicar novamente em ingressar. E vou colocar meu ID. Clicar em ingressar. Meu nome e cliquei em ingressar. Ele já vai estar abrindo a reunião. Iniciou a reunião. Aqui está. Iniciou com o áudio e tudo mais. E veja ali em cima. Vou desligar a câmera para não ficar duplicado aqui. Fica estranho. Eu vou clicar aqui no íconezinho verde. Aqui nesse cantinho superior esquerdo. Olha. Está lá, ó. 877. A senha que colocamos. Como também colocou aqui o ID pessoal. Só troque a senha. Encerrar a reunião para todos. Vou agendar uma reunião. Perceba que eu não consigo. Não consigo. Marcar a opção aqui de usar o meu ID pessoal em um agendamento. Eu não consigo. Está aqui, ó. Escolher uma senha. A senha eu posso escolher. Está lá. Posso escolher o agendamento. E clicar em salvar. Ó. Link de convite. Mostrar. Veja que a minha senha que eu acabei de criar lá, né? Grandona aqui, ó. Ela está aqui, ó. Então eu posso copiar essa parte aqui e compartilhar com os participantes da minha palestra, da minha reunião. Usando sempre o meu ID pessoal irá facilitar. Vamos dar uma olhadinha na tela do celular também. Como isso aí acontece. Aqui está a tela do meu celular. Vê como mexe do lado também para vocês. Está vendo aí, ó. O que eu fizer aqui no meu celular estará aparecendo aí para vocês. Se eu clicar nessa opção aqui de nova reunião, está ali. Olha, perceba que aqui aparece a opçãozinha, né? Para a gente poder ativar. Mas eu não consigo ativar se eu clicar nela, ó. Estou ativando. Estou apertando, ó. Estou apertando, ó. Ela não ativa. Mas eu tenho a opção aqui, então, para mim ingressar, igual eu fiz no computador. Está aqui, ó. Ingressar em uma reunião. Já tem o meu nome. E aqui eu posso colocar exatamente o meu ID. Seria, então, 559-155-2308. Já apareceu para mim aqui, né? Wilson Carlos. Coloquei meu nome. E se eu clicar em ingressar, vai estar abrindo a reunião. Tá? Com a senha aqui, ó. Já está abrindo a reunião também aqui, ó. Mostrando para vocês. Está no celular. Mostrando aqui, ó. Olha lá. Olha o ID aqui, ó. Olha lá. Meu ID pessoal. Exatamente a minha senha. Que eu modifiquei lá dentro do site, né? Consegui abrir a reunião com o meu ID pessoal. Aqui está meu ID pessoal. E o outro meio seria por essa aba aqui embaixo, ó. Reunião. Nesta abinha aqui abaixo. Reuniões. Vou clicar nela. Cliquei nessa aba. E veja que aqui eu consigo também editar exatamente a minha senha. Vou trocar aqui, ó. Está vendo a senha aqui? Ó. Eu consigo editar ela. Vou colocar uma outra senha aqui, ó. Vou colocar de preferência numérica, né? 5547. Tá bom? E vou clicar aqui, ó. Na opção salvar logo acima. Salvar. Pronto. Já salvei. E eu posso clicar aqui nessa opção de iniciar. Porque ele já vai pegar meu nome automaticamente. Vai pegar meu ID pessoal automaticamente. E já vai iniciar a reunião. Vou clicar nessa opção aqui, ó. Iniciar. Iniciei. Cliquei nela. A reunião já está iniciando também. Pronto. Já iniciou a reunião. Vou clicar aqui no zoom em cima. Mostrar pra vocês, ó. Meu ID pessoal com também a minha senha que eu acabei de fazer a mudança. Lembrando que esta conta que eu estou aqui no smartphone é também a mesma conta. Está logo atrás aqui. É uma conta paga. Conta, ela está licenciada. É minha conta paga. Nessa principal opção aqui abaixo. Nessa opçãozinha aqui, ó. E for aqui em agendar. Nessa opção, na ponta do mouse. Olha que apareceu. Veja aqui que aparece a opção de ele, né? Usar o ID pessoal. Ó, mas se eu clicar nessa opção, também não consigo mudar. Ó. E eu mostrei pra vocês que também funciona aqui no smartphone. Aqui, como vocês estão vendo ao lado aqui, né? O smartphone funciona também da mesma forma que no computador. Nessa parte de iniciar. Usando aí mesmo que a sua conta esteja com o seu IPMI, né? O seu código pessoal ali para agendar ou iniciar uma reunião instantânea. Este foi mais um vídeo. Mais uma solução. Mais um conhecimento compartilhado aqui no Zoom. Mas antes de tudo. Já deixou o seu like? Ah, eu já sabia disso, Wilson. Legal. Ótimo você já saber. Mas outros não. E por outros não saber, como que você pode ajudar a contribuir com outras pessoas? Deixando o seu like. Mostrando para o YouTube que é um conhecimento relevante. E que ele pode sim compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Dessa forma, você ajuda outras pessoas. E também ajuda nosso canal a continuar compartilhando conhecimentos. Se você ainda tem dúvidas. Meu telefone, meu WhatsApp. É o primeiro link na descrição desse vídeo. Tem muitos outros vídeos aqui no canal. Falando sobre outros assuntos. E como eu falei no vídeo. Presta atenção nos detalhes. Tem muitos que vêm falar comigo. Que assistiu o vídeo. E eu vejo que não prestou atenção nos detalhes que eu deixei em cada vídeo. E até mesmo que a pessoa já assistiu. Mas não deu a devida atenção. Isto é uma observação para todos os inscritos aqui no canal. Então, se você já deixou o seu like. Já comentou abaixo. Já compartilhou. Já fez toda a velha história do Beabá aqui do YouTube. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. E proteja você e todos a sua casa. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.